Segundo na sequência contra o Náutico, então enfrenta a Goiás em casa, Fluminense e Náutico fora. Daqui a pouquinho os jogos do Bahia. Jânio chutou pro gol, olha a defesa, sobrou, Júlio César, suspendeu, Alex Bicicleta que golaço! GOLLAÇO! Aos 46 minutos o homem é um ET. Veja aí, Jânio mandou pra grande área, defesa do Marcelo Lomba. Júlio César tocou e ele, de bicicleta! O Curitiba empata o jogo com a sua fera, com o seu craque, camisa número 10. O craque do time, o craque da galera, espetacular o jogo onde tem Alex, o jogo onde tem o ET. Pode-se esperar tudo.